salve rapaziada voltamos aí com o detonado gta 4 dessa vez galera é o que acontece vídeo hashtag 5 beleza vamos ter que buscar um cliente lá e levar o cliente a um certo lugar estou trabalhando de taxista meu primo na verdade eu não vou usar esse carro aqui né ou posso usar esse carro também né como é que você consegue essa opção de trabalhar como se fosse um taxista vocês ligam para o roma você vai na agenda liga para o roma vem trabalho aqui está sair do trabalho mas porque eu já estou numa missão de trabalho beleza lembrando que é vídeo hashtag 5 galera vamos junto cada detalhezinho do jogo galera também é faz você ter 100% aqui cada coisa que você faz que a gente possa te dar o 100% ou não entendeu um detalhe a mais aí do jogo é uma opção de você trabalhar e ganhar dinheiro também né fazendo missão você ganha dinheiro mas é uma opção que tem no jogo né vamos lá aqui está o carro vamos levar o cliente aí esse é o carro da empresa dele esse é o carro da empresa do do meu do meu meu primo broma aparece também o uber também ela lembra também o uber né praticamente né vamos lá vamos buscar o cliente entregar vamos tentar não bater né vamos chamar a atenção da polícia vamos tentar né galera não é não é certo né mas vamos tentar né eu pedi a vocês que já deixe o like no início do vídeo e depois no final vocês comentem beleza é por aqui ó mais pra frente parece que o meu primo aqui ele ele disputa com os taxis lembra muito a história que tem aqui no no brasil dos uber e o taxista né antigamente estava tendo até guerra né vamos ver aqui o cliente entra aí meu filho vamos que vamos tem que ir devagar senão o cliente reclama lembrando que eu não estou pilotando para bandido pilotando para pessoa normal então se eu correr muito a vontade que eu tenho é de ó chegar aí alguma curva fechada assim bonita né o cara para no meio da rua o carro velho é lá essa missãozinha aqui é rapidinha só para só para completar aí porcentagem de jogo beleza galera muito bom esse jogo aqui galera na verdade essas primeiras missões é mais para você treinar a direção no cargo você vai precisar de ser rápido então chegamos olha lá vinte e quatro reais muita coisa mas aí meu primo gostou do trabalho galera vou fechando o vídeo por aqui esse foi o teste 5 do detonado GTA 4 estamos juntos até o próximo vídeo deixe seu like aí deixe seu comentário aí galera cada detalhe eu vou tentar explicar como funciona por exemplo eu mostrei agora a função como fosse um taxista então durante o detonado eu vou mostrar funções que vocês podem só aprender entendeu coisas que você só vai aprender jogando modo história entendeu esse jogo também tem um modo online mas é bacana também conhecer as opções do jogo eu até aprendi um truque a mais na trocação aí que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos beleza galera tamo junto valeu fui e aí 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 Obrigado.